Música É perigoso seu sorriso, é um sorriso assim composto Impreciso, diria mais perigoso, intercifável, riso de mulher Não sei se é caça, cançador, se é tirando o apetite Você é legítimo, esterva-me de morador Aqui estou, entrei no seu destino Princesa! Vamos, você é melhor! Vem em cima, e você tem que escutar Pois foi abraçado, vamos lá Coisa nenhuma, agora vai, vamos sair Eu já não quero nem saber Se vai caber, ou vou me censurar E na você, eu deixo apenas Eu olho a 43, aqui é assim Vem o dinheiro já saído E vim embora Vamos, você! Vem! 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 Faz o show! Vem! 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 Vem!